Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca dos pêndulos que eu utilizo com mais frequência no meu trabalho. Então muita gente vê essa caixinha de pêndulo que tem aqui e que aparece em várias das filmagens aí do canal. É uma caixinha de instrumentos, na verdade aqui não tem só pêndulos. E não raro as pessoas entram em contato comigo perguntando por que são sempre os mesmos instrumentos, se é uma coisa só para filmagem, se eu utilizo isso mesmo na prática. Então eu vou aqui responder essa questão já logo de cara. Sim, são instrumentos que eu utilizo na minha prática, instrumentos que eu utilizo com mais assiduidade. E agora eu vou apresentar um pouco cada um desses modelos e informar aqui o porquê que cada um deles aqui está na minha caixinha aqui reservada. Então em primeiro lugar, essa caixinha ela existe para eu ter os principais instrumentos que eu utilizo já à minha disposição para qualquer pesquisa, seja na minha residência ou fora da minha residência. Esses instrumentos que eu vou mostrar não tem a pretensão de serem colocados como os melhores ou os únicos que devem ser utilizados. Na verdade eles são muito adequados para o tipo de trabalho que eu fui formatando com o passar dos anos. Para o trabalho que você desenvolve, pode ser que sejam necessários outros modelos, mais instrumentos, menos instrumentos, certo? Isso vai depender do tipo de trabalho que você desenvolve e como que ele é formatado. Então vamos lá. Primeiro pêndulo que eu sempre gosto de ter à mão porque ele é utilizado na maior parte das vezes por mim é um pequeno pêndulo aqui cilíndrico, certo? Esse daqui eu já selecionei um com porta-testemunhos então eu posso condicionar um testemunho dentro dele poderia ser sem porta-testemunhos também mas como a ideia é ter instrumentos que eu posso utilizar em uma grande gama de trabalhos e que possam me resolver problemas em diversas situações diferentes então eu já optei por um com porta-testemunhos ele é um modelo bacana, ele tem um porta-testemunhos grande então é bastante adequado para isso depois eu tenho também um outro pêndulo que é um pêndulo egípcio que eu deixo sempre aqui também porque o pêndulo egípcio eu utilizo ele bastante também em pesquisas e tratamentos como se sabe eu utilizo bastante alguns pêndulos emissores e o pêndulo egípcio ele meio que é a ponta desse tipo de trabalho é o pêndulo que eu utilizo mais nesse gênero de trabalho tenho sempre comigo um ponteiro perdão, uma pinça na verdade ok, isso daqui é uma pinça para manipular testemunhos de uma forma simples e de uma forma que eu não fique impregnando muitos testemunhos então eu acho sempre interessante ter aqui sim, o ponteiro ok, ponteiro que eu utilizo para mapas eu utilizo para plantas para determinar pontos de pesquisa acho sempre interessante outros dois pêndulos emissores que eu tenho comigo um é este daqui o Osiris esse pêndulo foi desenvolvido pelo Enel ok, o primeiro radiestesista a trabalhar realmente com a questão das formas então esse pêndulo ele possui uma utilização terapêutica também não é todo pêndulo que é emissor ok, embora quase todo pêndulo possa ser utilizado para uma emissão mais psionica como se diz ou seja, dependendo do mental e da energia do operador eu prefiro modelos que eles emitam de acordo com a forma então por isso que eu mantenho esses modelos aqui e este outro também ok, que é um outro modelo de pêndulo emissor também o pessoal de Portugal também usa bastante esse modelo o pessoal do Instituto Português de Radiestesia ok, nos protocolos deles e esses pêndulos eles são realmente bem interessantes fora isso eu ainda tenho comigo aqui um pêndulo de cone virtual meu queridinho ok, tenho outros pêndulos também chamados cromáticos de uma forma não muito precisa mas esse pêndulo aqui eu acho bem interessante porque ele me permite algumas análises rápidas já sobre uma pessoa sobre um testemunho ou sobre um determinado local então ele é legal porque ele já te mostra uma pesquisa de EDF as chamadas ondas de forma que podem estar presentes em um local ok então é um instrumento bem interessante mantenho especificamente esse porque ele é menor e ele é mais compacto e por fim, mas não menos importante principalmente para trabalhos fora de casa eu precisava também de algum tipo de vareta mas a maioria das varetas são grandes então em vez de manter um dual rod que eu gosto bastante eu geralmente nessa moletinha eu mantenho Aura Meter eu mantenho esse Aura Meter o modelo original do Verne Cameron ok sempre comigo porque é um instrumento bem bacana para ser usado tanto em consultório quanto em campo então o Aura Meter ele substitui bem qualquer outra vareta em grande parte das vezes com vantagens certo então esse daqui é meio que o set por assim dizer que eu mantenho comigo o kit o set já me ajudou bastante isso eu acho interessante ter alguns instrumentos principais reservados porque se você precisar em algum momento e precisa com uma certa urgência é bacana você já ter tudo reservado você vê essa maletinha quando ela está organizadinha agora está um pouco fora por causa da filmagem mas você vê ela está guardadinha então se eu necessitar de qualquer coisa é só pegá-la e colocar dentro da mala colocar uma bússola também que eu não mantenho aqui uma bússola por causa do do próprio Aura Meter que pode afetar o desempenho da bússola né mas já facilita bastante ok então é isso pessoal isso daqui é o set principal de de instrumentos que eu utilizo no meu dia a dia coloca aí nos comentários o que você achou se você tem aí algum set de instrumentos algum kit que você mantém contigo né aproveita coloca aí nos comentários também e nós vamos conversando ok então esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo até mais tchau 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 Obrigado.